Poeta do Ser Anuado Poeta põe talco na página para contemplar seu peito branquinho Poeta põe tanto mistério no poema que nem ele depois entende Poeta põe feito uma galinha, poema de puro robo Poeta põe-se com o sol e se põe a chorar sorrindo Poeta põe, 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 põe doido nisso O carvalho da Silva Gil Nasceu no dia 4 de outubro na cidade de Caxias, no estado do Maranhão É casado, tem duas filhas, é poeta, professor especialista em língua portuguesa E vem se destacando no cenário cultural maranhense No ano de 2011, tornou-se membro efetivo da Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão Da qual recebeu o título de um sol da sabedoria Primeiros passos da literatura com a publicação de Língua X Poemas em Português Que destaca-se por ser uma revista que faz trocadilhos entre a língua portuguesa e a língua inglesa Seu segundo livro, Mulheres de Carvalho, foi considerado uma boa estrela literária do autor caxiense O livro possui uma temática voltada para o universo feminino Tendo composições românticas, eróticas, metalinguísticas e satíricas Mas dentro de uma linguagem sugestiva e bem-humorada A Rua do Sol da Lua, seu terceiro livro, foi publicado em 2013 Que possui uma grande força poética Que vai do romântico ao moderno Esta foi em homenagem a Caxias, sua terra natal e a sua esposa O seu livro mais recente, Dança dos Dísticos Foi uma publicação de 2014 O livro traz 92 discos Poemas de dois versos Que mistura palavras regionais, coloquiais, irônicas e extremamente originais O autor também criou diversos hinos Entre eles, o hino aos 190 anos de Antônio Gonçalves Dias O hino da Escola João Ponceidoni O hino da Academia Sertaneja de Letras e Educação e Artes do Maranhão O hino da Academia de Letras de Aldeias Altas E também participou com dois poemas Na obra de Mil Poemas a Gonçalves Dias E foi autor do poema Príncipe da Prova Uma homenagem aos 150 anos de Henrique Maximiano Coelho Neto Carvalho Júnior já recebeu várias homenagens e premiações Como reconhecimento pelo seu trabalho literário Em 2008, o escritor foi premiado com o terceiro lugar Na categoria Melhor Poesia Do Festival Caxienses de Poesia O poema premiado, Dando Cabo às Minhas Tormentas Foi publicado no Jornal Pequeno Dias após a premiação O escritor já teve sua obra destacada Nos dois encontros culturais de inglês do Sesc e o Ima Nos anos de 2007 e 2008 Sendo em 2008 feito o lançamento oficial da revista Língua Chites E pela sua publicação na revista Língua Chites Carvalho recebeu a homenagem da escola Tales Ribeiro Carvalho Ao lado de outros escritores O poeta foi homenageado pela creche Resgate Em 2009, recebeu a homenagem de acadêmicos e professores Do Departamento de Letras do Sesc e o Ima Carvalho já teve vários de seus poemas Publicados no Jornal Caxiense Foia do Leste Participou da comemoração dos 188 anos Do nascimento do poeta Gonçalves Dias A sua obra Mulheres de Carvalho Foi destacada em A Voz do Balais Jornal comemorativo dos 14 anos da Academia Caxienses de Letras Em 2011, participou do Momento Cultural Literário Na escola Caxienses Dias Carneiro Foi homenageado pela Feira Cultural Do Centro Educacional Coelho Neto Carvalho recebeu a homenagem da revista eletrônica Ilha Virtual Em 2015, venceu o troféu Nauro Machado de Poesia Promovido pela Universidade Estadual do Maranhão O seu poema Mapa da Leveza Foi publicado no jornal O Dia Estas são as principais obras de Carvalho Júnior Mulheres de Carvalho Dança dos Dísticos E a Rua do Sol e da Lua Esta é a obra dedicada à sua esposa Composta por lindos poemas Os Dois Caminhos Do que precisa um homem para alcançar o paraíso Não é de papel, nem de botas bem batidas Talvez de papel, da poesia bem construída Melhor não ir pelo caminho largo Este pode levar à perdição O caminho estreito para o céu É o beijo na boca da mulher amada Este é feito de lua e de medo Não é de papel, nem de botas bem Não é de papel, nem de botas bem Agora a gente olha Obrigado.